Oi povo, tudo bom com vocês? Oi Clarinha! YouTube! Então gente, estamos vendo que a gente está em família porque é Natal e o vídeo de hoje a gente vai montar a nossa casa para o Natal, então tanto esse vídeo vai estar no meu canal Linho Chaves que se vocês não conhecem, me segue lá, vou deixar o Instagram, como também no canal Irmãs Vila! Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clique nas notificações para não perder nenhum vídeo novo Tá vendo? É isso mesmo, então vai estar tanto no meu canal como no canal das Irmãs Vila esse vídeo aqui da gente montando a árvore de Natal, que é Natal e Natal é família então a gente precisou fazer esse vídeo juntos, então gente, espero que vocês gostem e simbora, vamos parar com essa enrolação e vamos fazer, né? Vamos arrumar essa árvore linda que deixou ela perfeita para vocês verem, foi legal e foi difícil, gente, que não é fácil não, tá? É fácil? Não! A gente para, tem que dar de mamar, é uma onda, mas ficou legal, espero que vocês gostem, tá? Então simbora para o vídeo! Bora! Simbora! 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 Música Música o neném tá bom então agora só quem vai montar vai ser por enquanto eu e lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem papel noel mudamos né a árvore para outro lugar né porque no outro lugar estava muito perto da janela estava ventando muito tamanho eu os os as bolas as coisas não ia segurar então a gente não vai pra cá e agora a gente vai começar a colocar o pisco né você não organizar aqui colocar o pisco para gente e terminar nossa árvore de natal né meninas é um outro dia porque o que a gente tinha não tá não tá fazendo aí a gente tem que comprar outro aqui ó a gente comprou dois porque a nossa árvore é bem grande então vamos lá gente vamos começar aqui Galerinha a gente comprou só dois pisca-pisca e não deu a árvore é muito grande agora a gente vai tentar engolar de cima para baixo para ver se vai para cima não deu é tão bonito porque não tá pegando a árvore todinha mas se você for um pouco mais para trás ó você consegue nossa você consegue pegar a árvore todinha oi mamãe dá oi aí estamos te vendo então quando a gente terminar de enrolar de cima para baixo a gente volta só tem essas galerinha a gente tem aqui a a botão de botar bolinha olha como não ficou aí bonita muito bonita Música Música Galera, a gente já tem que botar todas as coisinhas, mas a gente vai botar uns docinhos que sobrou da galolinha Música 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 Esse foi o resultado, agora, suada, cansada, mas ficou lindo, ó gente, cheia de glintos na mão, então foi isso, esse é o resultado, amor de Deus Fizemos a nossa árvore, tá faltando os laços, que a gente vai montar ainda, né, montar os laços, e aí a gente coloca na nossa árvore os laços, porque agora a gente tem que ajeitar um bebezinho também, né, então a gente vai, deixou aqui mais ou menos o que já tava, o que já tinha E a gente vai montar os laços, depois a gente vai fazer os laços pra vocês verem como a gente fez os laços, e também vai terminar a nossa árvore Ó, então vocês tenham gostado Pessoal, então agora eu vou mostrar essa parte aqui da frente, que é a parte da porta Aí ele botou a guirlanda A guirlanda Olha o papai noel, que bonitinho Aí a leiona Aqui tem um detalhezinho, né Aí aqui tem a meia Leiona Aqui tem uma alça Pro papai noel botar um monte de doce Galerinha, a gente não vai passar o natal aqui A gente vai passar na casa dos nossos avós Mas a gente quis deixar bem decorado É, bem decorado pra casa ficar bonita Aí botou o aviso que a gente vai estar na casa da nossa árvore É, bem decorado Então, a gente está finalizando A gente colocou guirlanda A gente colocou o meio pro papai noel colocar doce Organizamos a árvore Eu vou organizar agora o presépiozinho pequeno que eu tenho Vou colocar ali também pra ficar bem bonito Ainda ficou faltando os laços Como eu já falei pra vocês, a gente vai fazer os laços Vai ensinar também como é que a gente vai fazer esses laços Pra colocar na nossa árvore Pra deixar ela ainda mais bonita E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De organizando a nossa casa pro Natal Né, Laís? É E eu e as minhas marias aqui A gente organizou tudo Deixamos a casa preparada pro Natal Mesmo que a gente vai passar aqui Mas é Natal e é família A gente gosta de fazer isso De se reunir Pra fazer isso Pra montar a árvore Porque a gente fica todo mundo reunido Brincando, colocando E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau